É isso aí pessoal, segunda-feira 18 de maio de 2015, São Vicente falando sobre o VLT da Baixada Santista Nós temos aqui o protótipo, um dos três protótipos do VLT, esse aqui o prefixo A003 E em testes aqui em São Vicente, vamos dar uma olhadinha aqui Atenção, essa é a última viagem, cometer o retorno até João Ribeiro será feito somente até a próxima atestação Nós temos aqui Próxima atestação Nossa Senhora das Graças Então nós temos aqui o VLT O sistema, olha só, reparem os detalhes aqui Oficiente Bastante gente aqui aproveitando o passeio, vamos dar uma olhada lá Temos aqui monitores, para um dia exibir alguma programação, alguma coisa, algum vídeo Bem silencioso, olha bastante gente, não é? A gente vai, pode circular por dentro de todo o veículo Os testes aqui em São Vicente vão acontecendo durante a semana No período da tarde, da uma até as quatro horas da tarde Vamos dar uma olhadinha ali na cabine? Aqui, olha o rapazinho Atravessando todo o VLT Vamos ver a cabine de comando E a estação Sistema de comando Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças Vamos descer aqui na estação Vamos descer aqui na estação Vamos pegar agora o outro VLT Legal, né? Chegando aqui na estação Esse aqui é o protótipo Intrefixo A001 Vamos entrar e fazer o caminho de volta Vamos dar uma olhada aqui Bem confortável O VLT da Baixada Cientista Em testes Vamos ver se em 2016 O sistema começa a operar Por enquanto nós temos apenas Três veículos, né? Num pequeno trajeto Falta ainda construir as garagens em Santos As oficinas, a manutenção no Macuco Faltam os trilhos até chegar a garagem Que ainda não temos E faltam os outros 19 veículos que ainda vão chegar No lado de São Vicente Falta o viaduto Que está sendo construído na pista da Imigrantes E uma boa parte até os barreiros Então é legal que a gente vê dois VLTs Um ao lado do outro E a gente agora faz o caminho O oposto Bastante silencioso, tem ar-condicionado Um ao lado do outro E a gente segue aqui Nesse passeio de estação até a outra estação O que é que é um болto? A gente vai mais além de estar em Miami A gente vai mais além de fazer A gente vai mais além de ter demais E para ter que estar em Miami E agora, estação José Monteiro, que é a estação que a gente vai desembarcar. É isso aí pessoal, bastante gente aproveitando o passeio, gratuito, é um sistema ainda em testes, mas é bom para as pessoas se acostumarem com o trânsito, com a presença do VLT, já que o VLT, ele vai circular praticamente bem pertinho dos carros, né? Então, vamos dar uma olhada aqui do VLT, saindo da estação. Tem essa sinalização, né, para informar a saída do trem. É isso aí pessoal, VLT em São Vicente, o VLT da Baixada Santista, circulando aqui e fazendo bastante sucesso nos testes. É isso aí, um grande abraço e até a próxima.